O Dia das Crianças tá chegando, é a opção certa pra você presentear essa galerinha bonita. Tá aqui na Pontal Calçados, uma loja tradicional, são 50 anos de tradição, 44 endereços, 44 lojas. Hoje tô gravando aqui no Shopping Aricanduva. Você vai encontrar opções incríveis pra você presentear. Lógico, tem também aqui acessórios, tem calçados masculinos, femininos e, lógico, calçados infantis para o Dia das Crianças. Esse aqui é o Arno, que é o gerente aqui da loja da Aricanduva. Arno, pra criançada tem pra todo mundo. É na Pontal. Vamos começar então aqui com essa opção, que é o novo pé. Olha só. Tênis com luzinha, 99,99. 99,99 é aquele que a criançada adora, que acende as luzinhas. É show de bola. Esse aqui, molequinha tênis. Apenas 69,99. Que barato. E tem também molequinha, essa aqui é a sandália. Isso, 79,99, Igor. Agora, olha só que opção. O Lucas Neto também, a criançada adora. Sensação, viu? 79,99. 79,99. E pra fechar aqui, ó, essa sandália aqui da LOL. Que vem com a máscara, Igor. Por apenas 69,99. Já com a máscara. Com a máscara. Então tem muitas opções aqui pra você presentear a criançada, não perca tempo. O que é legal que você também pode comprar aí, ó, com um cartão. O cartão, vou mostrar aqui o cartão pontal. É super prático e tem vários benefícios. Isso, na loja, sai na hora, super prático. São 44 lojas nos principais shoppings de São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba e muito mais. Não perca tempo, gente. Aproveita. Dia das Crianças tá chegando aí e você vai encontrar uma excelente opção pra você presentear aí a criançada, essa galerinha bonita. Ah, curta também nas redes sociais. Vai lá, o arroba... Pontal Fashion P. Curte aí nas redes sociais e acompanhe diariamente com grandes oportunidades pra todo mundo. Mas Dia das Crianças é aqui na Pontal Calçados. Aproveita. Barato, hein?